sequestrar. Não, deixar sequestrar. Sabe onde dá pra largar? Dá pra largar o gemado dentro daquela montanha lá na ilha. Bora, cara, bora, nós topa, doido. Vambora, então você tem disfarce? Tem, eu tenho, eu tenho de polícia aqui, viu? Fala nisso, deixa eu ver aqui. Eu tenho só minha roupa preta lá, vambora. Tá, todo mundo de corda, então. Vambora. Ó, bolo é o seguinte, a gente vem por cima, certo? Localiza um alvo que pode estar mais sozinho, passa a camisa de força, pega no colo e sobe. A pessoa que passou a camisa, pega no colo e sobe. E o resto fica na contenção em cima, marcando. Fechou. Demorou. Quem que você arrisca ir lá e passar a camisa de força no cara? Vambora? Eu não passei, eu passei. Pode ser, Liu? Porque eu acho que a arma... Então você deixa já, Liu, no dedo rápido, cara. Não tem medo desses caras, ó. Você vai deixando o dedo rápido, você passa a algema, você passa a camisa de força, você já passa, acorda e já pega, já corta. Se você tiver energética, então você já faz um combinho. Passa mais 50 litros. Tem energético? Tem, tem, tem. Então deixa, ó, camisa de força, corda e energética. Já faz o seguidinho, 3, 4, 5. Pode vender energético. Isso, vocês já pegaram o Muni? Tombo, 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 Tombo. Quem tá sem Muni, ô, Paulo, vou te passar sem Muni. Cadê o Bahia, Bahia, Bahia? Eu tenho aqui, eu tenho aqui, tem 180 aqui. Caiu, pai. Aqui, ó, vou passar aí. Não, eu tenho aqui. Então vou ficar com essa missão. Tem Muni. Qual que é o disfarce de vocês aí? Tem Muni, Pacato? Não, não, não tem. Eu preciso... Eu preciso soltar o Muni. Pessoal da favela do vovô, hein? Vai se encostar a unha e soltar, LiDá. Muni, você tem Muni, Pacato? Tem, tem. Eu preciso de energético. Quem tem energético? Não tem, não, velho. Na favela, tem sim. Eu fui lá... Ficarrão aqui, rapaz. Vou dar uma opinião pra vocês aqui, minha gente. Eu acho que tem muita gente, então vamos todo mundo, mas vamos ficar um bom recuado, pra caso precisar de QRR. Esse monte de gente aqui é perigoso explotar lá no morro, lá. Quem tiver pistola fica mais afastado. Qualquer coisa, um ou dois aí vai na lojinha que tem na favela lá, como quem não quer nada, pra comprar como se fosse comprar alguma coisa, Jack. Eu vou ir pra lojinha mesmo, que eu acho que vai ser mais fácil. Vocês vão chamar atenção lá pra cima do morro. Já passei 150. Tá, então vamos fazer assim, então. Alguns lá em cima, no barranco, outros perto da entrada, e ele vai entrar na lojinha. Acho que eu passei a minha barra. Deixou? Tem que ser uns 3, 4 em cima. Vai ser eu, o Chucky, ó Chucky. Chega aí. Passei 20? Mas você pode ajudar também. Vai tomar mais 20 aqui, minha. Ô Chucky, chega aí. Oxe, cadê minha munição? Oi, eu te passei aí. Chucky, vamos organizar aqui, pra não virar bagunça lá. Oi? Eu só tava com munição, mas subiu. Vamos separar, porque é muita gente. Ó, eu, você e mais dois pra ficar em cima no barranco. Escolhe dois aí. Tá. Vai eu, você, o Juninho. Nossa, uma ligação aqui, peraí, cara. Porque agora o número começou a pipocar do nada aqui. Juninho, chega aí, Juninho. Juninho. Eu, 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 eu. Aí, fica aqui. Tá, vambora. Juninho e quem que... Deixa eu ver o outro aqui. O resto vai ficar na porta da entrada. Pacato. Pacato, quem que é o Pacato? Chega aí, Pacato. Pacato, chega pra cá. Ó. Então é o Chuck Juninho e Pacato. A gente vai ficar no barranco em cima, observando de cima do morro. Você, como você chama? Lil. O Lil. O Lil do Tigrinho. Vai ir lá na lojinha, pra ver como é que tá. E o restante vai ficar nas bocas das entradas do morro. Tem boca da esquerda e boca da direita. Se precisar de que aí é, seis entram. Fechou. Estão com os holofotes acesos. Sim. Se alguém dá um tiro lá embaixo, eles vão render atenção pra baixo. Daí a gente vem por cima e engata ali no canto. Boa. Pode ser. É melhor do que tentar entrar aqui, porque se tiver alguém em cima, ele já vai vir igual doido. Mas se tiver alguém em cima e ouvir o tiro lá embaixo, a tendência é ele descer. Entendeu a ideia? Sim. Agora, tem que ir lá embaixo e dar um tiro e não morrer. Aí que eu conto. Tá. Ô... Vamos fazer o seguinte. Tem alguém aí que consegue dar uns dois tiros ali embaixo ali e sair correndo no carro? Só vai dropar, dar uns dois tiros e sair correndo, entendeu? Consigo. Mas sem morrer, cara. Você tem que ser rápido. Desce, dá uns dois pipoca ali. Mas eu preciso que seja de pista. Pode ser na rua mesmo. É só pra atrair a tensão aí pra baixo. É, no meio da rua, entendeu? Tá. Eu vou lá na entrada da favela, na entrada principal lá. Aí, ó. Vai descer dois comigo. Um vai ficar aqui no carro, quietinho. Se eu precisar de QRS, desce correndo e pega a noite. Isso. Pode ser. Na entrada da favela é, tipo, mais próximo aqui do cassino. É... Porque esse lado aqui eu já limpei tudo. Não tem ninguém perto. Cara, que ansiedade fazer dar certo, mano. E dá um pouco lá dentro. E se não for lá dentro, eles não vão nem se mexer. Beleza, eu vou entrar lá. Calma aí que acabou de passar uma viatura aqui na frente. Claro. Cara, faz o seguinte. Dá o tiro e puxa a viatura pra dentro, cara. Tá ligado? Sozinho? Você acha que não? Não, não. Dá ruim, dá ruim. Puxa a viatura lá pra dentro. A viatura vai entrar, mas vai ficar atrás dele. Vai rodar de bobo. Quem vai ficar no carro? Ô, Baião, você fica no carro, viu, Baião? Não entra na segunda, não. Beleza. Pega as caminhas do carro aqui, manhã. Boa, boa. O Juninho já pegou já a... Clio já. Eu tô vendo o R-34 de vocês entrando. Eu tô na montanha, atrás do morro. Tá, vou... Tô aqui na padaria. Eu vou dar... Vai dar dois tiros aqui. Não, não, não. Não dá um tiro na padaria, não. Tem um cara de tramação. Do lado direito da padaria e em cima do telhado. Tá deitado. Então, eu vou dar mais pra cima aqui, perda ruja. Qualquer pessoa pode chegar lá pra comprar. Alguém ligou pra você? Não. Positivo. Você que passou de moto ali em cima? Qualquer pessoa, mano. Aí o chefe acordou hoje, não tomou remédio, já tava trocando os nomes lá em cima, chamando Baianinho de Cristiano. Aí pegou, veio tu pra negociar com ele lá. Irmão, mas peraí. Tecnicamente, deixa eu... Me explica uma coisa que eu não entendi. Tecnicamente, não? Não, peraí, peraí, peraí. Paulo, Paulo, ele... Tecnicamente, ele tá aí de pista. Você está vendendo armamento pra pessoal de pista, cara? Ele não quer cooperar, então ele é outro caminho. Pode ser mais chato, não. O Paulinho conhece o chefe lá. Calma, Paulinho. O Paulinho conhece o chefe lá, viu? Que sabe que arma pra ele e o cara vende, mano. Tomaram até minha arma. Você vai me falar isso aí, levanta a mão. Olha aí, onde ele pôs tudo no chão aí. Ó, você vai colocar no chão essa Thompson. Boa! Boa. Thompson, ó, eu nunca tirei de Thompson, ó. Cadê teu telefone? Tu tá de brincadeira, né, Paulinho? Eu falei pra tu, eu sou bandido, eu não uso o celular não, irmão. Deu contato comigo, é pessoalmente. E qual é a rádio dos caras? Ele deu o papinho, ó, se liga. Se não falar a rádio vai morrer. Calma. Ele deu um lero, falou que os caras viram ele sendo sequestrado e já mudaram de rádio. Mano, que lero, ó. Ô, Paulo, verdade seja dita. O cara me sequestrou correndo. Aí viram, passaram a rádio. Demorou muito não, já mudaram a rádio. Pô, se eles viram, eu saí os papéis. Porque eu saí de um apê. Vai pôr na arma no chão. Foi exatamente o que eu falei, cara. Vai botar na arma no chão. Ó, ó. Todo mundo me dá. Olha, olha. Não dê talão, tá? Ai, boca de mama. Não me mata não, Paulinho. Pega aí, pega ele. Joga tanto no chão. Fica desse jeito. Vamos tirar uma foto aqui. Cadê o celular dele? Deixa eu tirar o carro aqui. Tira o carro daí. Vamos tirar uma foto aqui, humilhando. Você vai ver agora, cara. O que é a vingança? Tira outro carro lá, ó. Porra, não se apaixonou, velho. Eu nasceu, mas eu deixei o cara errado. Tá vendo? O que que acontece? Se não dá para mais carinho, é bom tirar uma rádio dele também. E você foi um dos que falou em alto e bom, claro, o som que eu não tinha pagado sem nem saber. Tira aí, tira aí. Tira aí, tira aí. Tira aí, até agora eu acho que tu não pagou e tô me fudendo. Tire aí, Paulo. Tire aí, tire aí. Vou te mandar aí, Paulo. Eu não escutei mais, meu chefe. Eu não falei mais com o meu chefe. Agora você vai me falar, ó, qual a rádio que os caras tá. Sem mentir. Qual a rádio que os caras tá? Porque não vai negociar pra te soltar, então você precisa falar a rádio. Eu tenho uma contadeira aqui. Eu preciso tentar uma rádio aqui. Só quero meu dinheiro de volta. Deixa eu tentar uma rádio antiga aqui. Eu posso me levantar aqui? Você vai falar e vai conectar junto comigo. Eu preciso sair testando as rádios aqui. Vou sair testando pra ver qual que eles entraram. Uma rádio antiga. Se você mentir, é B.O. seu mesmo. Te mandei aí, Paulo. Te mandei a foto dele aí. Se você mentir, é B.O. seu mesmo. Fala a rádio que você vai conectar. Antes de bater qualquer rádio. Pessoal, tá na rádio aí. Não, 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 não. Fala a rádio que você tá. Calma, eu tô na 10, 10, 25. Calma. Você sempre vai falar a rádio antes. E nunca vai falar o que você tá, tá? Tô na 10, 10, 25. Se falar, morre. Relaxa, eu tô batendo na rádio. Eu tô batendo na rádio dele. Calma. 10, 10, 25. Fala. Eu falei pro amigo que eles mudaram a rádio. Eu vou falar... Tem rádio... Outras rádios antigas. Deixa eu ir testando. Se não tiver ninguém respondendo em rádio, infelizmente, eu vou ter que te matar. Vou testar nessa aqui. Não, calma. Que eu tenho que testar. Tem duas rádios mais aí. Não, calma. Vou mandar outro alô. Tá. Pessoal. Alô, sou eu aqui, o Baraninho. Tá na escuta aí? Ô, velho. Rir, não, mano. Calma, calma. Eu sou eu, velho. Eu sou um milho do nosso brother aqui. O milho é um debão. Qual que é a próxima? Fala a rádio. Fala a rádio, filho. Fala a rádio. Antes de falar qualquer coisa. Essa aqui é mais antiga. 140 mil aí. 140 mil. Alô, 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 alô. Ei, ei. Tchau, tchau. Ô, ô. Tô aqui, tô aqui. Não fala onde você tá, não. Tão respondendo, tô respondendo. Tão respondendo. Agora é o seguinte. Põe a rádio no chão. Põe a rádio no chão. Favela errada. Ué. Pô, peguei essa rádio antiga aqui, porra, que a gente usava aqui. Ué. Boa. Ele não vai pagar de mal. Pô, eu tô com a rádio antiga, velho. Sai testando duas, três rádio aqui, porra. Põe a rádio no chão aí agora. Eu, eu tenho que falar, eu tenho que falar aqui. Não fala. Não fala. Só põe a rádio no chão, irmão. Ó, baianinha em boca de maionese da porra, ó. Cadê a rádio? Agora eu vou te dar uma opção. Você devolve meu dinheiro e esse cara não vai morrer. Hoje foi a primeira vez que deu bom de fazer alguma coisa, rapaziada. Tirando o fato do que o Paulo morreu. O que o Paulo morreu, se importa com vocês, membro, tá? Isso, vai. Ai, Paulo, mata ele, Paulo. Não, Paulinho, não, Paulinho. Cheirando essas horas aqui. Mata, Paulo, mata, Paulo. Vai, Paulo. Eu duvido. Conversa comigo antes de me matar, se for me matar, mano. Na humildade. Quanto você tem pra oferecer aí pra você sair vivo? Ele tava querendo me pagar pra me liberar ele, verdade. Mano. Quanto é que vale sua vida, você acha? Quero meu dinheiro, só. Só meu dinheiro. Ô, Paulinho, vem cá, Paulinho. Eu posso pagar, eu posso pagar a minha vida, Paulo. Quanto que é esse negócio? Quem tá na posição aqui, autoritário, é só eu. Eu que tô com o corpo. Pô, se eu não tiver valendo nada, vem conversar comigo aqui, irmão. Se eu não tiver valendo. Tá bom, tô saindo da rádio. É o Roberto subindo? E aí, 30 minutos pra me mandar o pico. Não, o Robertinho subindo? Não vi não. O Robertinho não tá na ação. Quem é esse carro aqui? É um Fusca, é um Fusca. Véio, deixa passar. Vamos ver, peraí. Subiu lá pra cima. O Fusca é igual do Robertinho. Conversa comigo, mano. Ô, polícia, ô, polícia, chega aqui. Pô, o cara mirar mesmo. Que boleta? Não, não. Tem um Fusca lá em cima, Paulinho. Quanto foi? Eu tenho que saber quanto foi que ele pagou lá, mano. Eu não tava na negociação presencial. Ô, bai. Ô, quantos tu acha que a vida dele vale? Bora um lá comigo, bora lá. Bora lá, bora lá. Entra aí, entra aí. Ah, já foi dois, já foi dois. Foi dois já, então mora a ficar ali. Tá vendo, cara? Tua vida não tá valendo nada, cara. Ninguém nem prestou pela sua vida. Eles tão mais importado e debochado da minha cara. Ele não vai pagar, então ele tá ligando, Paulinho. Pra nada, tão zoando aqui na rádio. Se eu fosse o C, maluco, depois que saísse daqui, a primeira coisa que eu pedi era pra sair daquele lugar, cara. Também acho, viu? O cara tá nem aí pra tu, irmão. Tô a família aí, ó. O cara tá cagando pra ti. Tô a família aí, ó. Eu retornei aqui na rádio só pra falar o quanto que o membro de vocês ficou chateado. Que vocês, em momento algum, se importou em salvar a vida do cara. Só pensando o próprio umbigo e zoar na rádio. É uma família que não é um por todos e todos por um, é... É um por eles e eles por eles, cara. Você escutou o que eu falei? Que eu retornei só pra dizer isso? Caralho. Foi quantos mil, Paulinho? Tu perdeu lá, mano. Então, cara, você quer escutar o que tão falando? Entrega a rádio pra ele aí, gente. Me dá a rádio aí, por favor. Não é pra você falar nada, cara. Olha, olha, escuta o que tão falando aí. Só escuta, só escuta. Não é pra você falar nada. O que que tão falando? 140 mil, entra aí. Fala nada não. Os caras cagaram pro maluco, filho. O que é que a gente tá falando? O que é que a gente tá falando? Vocês vão apagar? Vocês vão apagar? E eu devolvo o cara? O cara tá chateado aqui, que vocês não estão prezando por ele. Aí, ó. Vai vendo, vai vendo a zoeira. Ó, debochando. Vai apagar e tomando o pico. Ó, aí, ó, aí. Tá sem rio, pão. Eu tava preocupado, tá vendo? O cara tá, cara. Ele tem problema. É verdade, pai. Eu não sei o que não. Eu tenho problema. Eu nem falo nada, vovó. Ué, os caras tão... Ixi, tão te tirando. Eu não sei, ele de volta. Eu não sei, mas vai mesmo. O cara, a bateria do meu celular tá calando. Que deboche, maluco. Tô descendo pra favela de AP, tá? Eu entrei lá muito e não me acho não. E aí, eu tenho ano no Fusca. É, gente, não tem o que fazer, cara. Agora eu represento uma gangue de quem tu anda, do direito quem tu és. Do mesmo jeito que ele representou a gangue, ele vai representar agora na hora de pagar pelos seus próprios ratos. Caraca, maluco. Manca, né? Do jeito que você sabe resolver, meu brother. Bota pra gravar isso daí, que isso aqui vai virar vídeo. Tá, vai, Juninho, grava. Alguém grava aí. Deixa só eu no vídeo pra não mostrar a vocês. Porque eles não sabem ainda que nós tá envolvendo. Gravando. É ótimo. Essa daqui... Eles dão um problema com a polícia. Vai daí, ô Lucas. Sai daí, cara. Se você ficar muito perto, a galera vai pegar você, cara. Calma aí, calma aí. Pera aí, para de falar. Para de falar, todo mundo. Deixa só o Paulo falar. Um, dois, três, cabu. Essa daqui vai para o morro do velho, que não valorizou a vida do seu próprio membro. Pensem duas vezes antes de entrar para aquele morro, que dá calote em comprador e tira sarro dos próprios membros. Boa. Boa. Statística. Boa. Pronto, eu vou te mandar, Paulo, eu vou te mandar. Vamos pegar mais, vamos pegar mais. Vamos. Vambora? Vambora. Vambora. Manda o vídeo para o Paulão aí, quem grava, o robão. Gente, vê o vídeo para não sair ninguém, que é só para sair o Paulão, viu? Isso. Aí, manda para o Paulão aí, entendeu? E ele posta. Não pegou o som nessa porra desse vídeo aqui do celular, cara. Manda o seu número aí. Não pegou, não pega. Não pega som, oi. Que viagem. Vambora, vamos descendo aqui. Não, mas aí já depois você faz um vídeo. É, é. Qual que é a nossa rádio mesmo? 40... 4020, a nossa. Ô, cadê o R34? Tocam com quem? Ô, gente, cuidado aí, gente. Foi mal aí, foi mal. O R34 tá com quem, velho? Não sei. Cara, que merda. Por que que não pegou o áudio do vídeo, cara? Não pega não, velho. Que merda. Qualquer coisa, depois ele dubla um áudio por cima no gravador de voz aqui, tá ligado? Que marcada, velho. Vou dar uns efeitos sonoros, tá ligado? Não, nem precisa de efeito, só dublar, tá ligado? Ah, tá. Aqui é o combustível aí. O meu pegou, o meu pegou óleo. Primeiro. Eu acho que o Pacato ficou caído lá, cara. O Leon ia levar uma adrenalina pra ele e já ia levantar ele lá, cara. Vou ligar pro Leon aqui, pera aí. Tô aqui, Jampo. Tô, tô... Boa, Pacato. Ô, Tio, que eu vou fazer uma encomenda de umas 20 adrenalina pra nós, tá? Pra deixar no... Pra deixar no baú, cara. Tô, Tio, que eu vou fazer uma encomenda de umas 20 adrenalina pra nós, tá ligado?